Mas o Botafogo de novo tem a bola, Camilo vai encarar a marcação, já está na grande área, rolou mais a frente para o Canales, limpa o lance, bateu para fora! Que chance teve o Canales, em uma bela jogada do Camilo, olha como ele vai trazendo, vai encarando, e aí rolou, o Canales ainda foi muito bem, né, ao tirar da jogada o Thiago Santos. Foi para cima dele, o Camilo deu o combate e valeu a disputa, ganhou a bola, lançado o Neilton, dominou, foi para dentro da área, vem a batida! Gol! Gol do Botafogo! Neilton! Dezenove minutos do primeiro tempo, Roger Guedes tentou sair jogando, Camilo deu duro nele, grande lançamento aqui na direita, Neilton ganhou do Zé Roberto e na saída do goleiro bateu o cruzado! Outra vez o Zé, insiste no cruzamento aqui na segunda trave, Thiago! Não vale, está impedido, marcação do Carlos Berkenbrock, de Santa Catarina, pegando o impedimento do Thiago Santos no segundo cruzamento ali do Zé Roberto. Repare o 21 ali, como ele já tinha ficado mais à frente, né? Acertou o Bandeira, vai passando o Neilton, recebe a frente, chega com ele do Dracena, devolução, olha o Diogo na área, saiu o goleiro, se enroscou, Wagner fica com a bola! Aí o Lindoso lança lá pelo lado esquerdo, Neilton, vai para cima da marcação, perna direita, fez o corte, lindo, lança e foi para a área, batida, golaço! Gol! Do Botafogo! Outra vez Neilton! Uma jogada espetacular, um corte lindo para cima do Jean, ficou também no meio do caminho do Dracena! Tira lá de trás, Edu Dracena fez o corte, olha a sobra, Eric, para a defesa do Sidão! É pouquinho no nosso intervalo, campeão, você vai ter mais informações dos Jogos Olímpicos, estamos há cinco dias, olha o Leandro Pereira na grande área, Sidão tirou com o pé! Não sei muita opção ali, volta no Roger Guedes, tentou direto para o gol, Sidão faz a defesa! Surpreendeu agora o Roger, todo mundo esperando um passe para a direita, uma jogada por dentro, ele mandou a bala para o gol, foi bem demais o Sidão espalmando a bola para fora! O Botafogo não teve nenhuma atuação parecida com essa! Olha a bola ali para dentro da grande área, Zé Roberto cruzou o desvio, na trave! Faz o corte o Emerson! Leandro Pereira cabeceou a bola, pegou no travessão, quase o primeiro gol do Palmeiras! Você está revendo aí, o Zé Roberto ganha do Renan, cruza na medida, voou na bola o Leandro Pereira, ela explodiu no travessão, não dava para o Sidão não! E o Palmeiras já vai ter que fazer a sua terceira alteração, Fabiola! Já não tem mais possibilidade, está bloqueado ali pelo Camilo! Toca por dentro, o Moisés vai arriscar, vem o tiro, o Sidão segurou, largou, olha a sobra! Gol do Palmeiras! Erick! 32 minutos! Pegando o rebote do goleiro, na bomba que veio de fora do Moisés, você está revendo! Sidão espalmou, vinha no rebote, Erick mandou para dentro do gol! E vem de trás aqui o Diogo Barbosa trazendo o Botafogo, grande bola para o Camilo, vem o goleiro abatindo e defendeu o Wagner! Acho que foi até meio de peito, meio de cara ali, mas o Wagner evita o terceiro gol do Botafogo! De repente apareceu um buraco no meio da defesa! Joga por dentro no Neilton, escapou, tocou na área, olha o tanque, sai o goleiro, opa, pênalti! Pênalti para o Botafogo! Wagner para cima de Vinícius Tanque! O Wagner está dizendo que não tocou, o juizão falou que tocou, vamos ver de novo o lance, enfiada de bola do Neilton, chega por ali o Vinícius! Já foi dada a alteração, lá vem Camilo, a batida! Gol do Botafogo! Camilo! 41 minutos, levanta o torcedor do Botafogo aqui na Ilha do Governador! Ele bateu forte, bateu no canto direito do goleiro que adivinhou o canto, mas ela veio muito forte, lá no cantinho não dá para chegar!